E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Skyrim, terceiro episódio da nossa série aqui do Battlemage, jogando de nórdico feminino aqui, do modo Survivor. Então, bora lá. O que eu fiz? Voltei pra cidade, vendi todas as minhas coisas, acabei de vender as coisas aqui, e eu vi na gravação que tava escuro pra caramba, naquela parte de noite, no finalzinho do último episódio, e ainda tava dando umas travadinhas, porque eu tinha aberto o Google pra dar uma olhada ali, na live. Google suga a memória do PC. É, e quando eu tava gravando ainda, enfim. Eu acho que eu posso ajudar nessa questão da escuridão, de noite. Eu comentei um pouquinho o brilho aqui, mas não tem muito o que eu fazer, é a placa que deixa escuro, tipo, na televisão eu vejo mais claro o que vocês estão vendo aí. E eu vou usar a magia de clarividência, eu não tenho ela ainda, eu pensei que eu tinha que pegar no último episódio de clarividência, não era o que me leva, ele mostra o meu objetivo, escolho a missão, ele vai mostrando o caminho. Eu vou comprar lá na cidade a magia de clarividência, aí eu uso e tô com a tocha também, qualquer coisa, pra não ficar aquele brilho maldito de noite, né. Vou tentar jogar mais de dia aqui. Belezinha? Vim aqui, vendi todos os meus negocinhos, preparado, ó, tô quase o pano pra ir lá pra cidade. E eu achei um negocinho aqui, ó, que eu gastei todo o meu dinheiro, tô com 21 de gold, eu comprei por 1.280 moedas. Esse colarzinho aqui que vai me dar mais 20 pontos de HP. Pra mim, lutar contra um broken e ganhar dela vai ajudar. Pra virar meu compênio, porque esse aqui é bem fraque, é mais no comecinho mesmo. Beleza? Então bora lá, vamos lá pra cidade. Depois eu vou fazer a missão ali em cima da montanha. Então bora, deixa eu ativar a magia. Até coloquei a magia aqui do... Do negócio, mas tá errado. Se você quer aquela evidência, eu fui testar e não é. Simbora. Infelizmente aqueles bandidinhos que zicou naquela hora não apareceu mais, agora eu tô mais preparado. Então eu acabei de dormir, já comi aqui o personagem, né? Não comi o personagem, o personagem comeu. Ficou estranho. Já me alimentei. Ó, gente, ó. Ali naquela estrada também eu acho que é encontro aleatório, mas eu quero vir pra cá pra ver se eu encontro o lobo. Eu já vou pra cidade ali que a gente vai coletar umas coisinhas. E vai finalmente fazer nossa armadura de aço. Pra ajudar agora no começo. O lobo. Ele não tá aqui, ele tá por aqui. São sempre dois lobos. Era pra tá pra cá. ver se eu acho ele. Ou algum encontro aleatório fez ele correr atrás de algum bicho. Estranho. Sempre teve dois lobos. Tem dois lobos, só que ele foi pra algum canto, que eu não faço nem onde quer. Bom. Ia ser mais um coro que eu ia pegar, né? Lobo é fácil de matar. Não, um lobo e o vidro tem. Ou eu tinha matado. São dois que aparecem ali. Sempre dois. Sempre dois. Às vezes veio algum veado desse daí e ele correu atrás e... Fugiu da rota. Vamos lá ajudar o... Companions. A grita dos guerreiros. Eu não vou fazer. Ele vai virar lobosomem lá. Eu não pretendo virar nem lobosomem nem vampiro nessa série, tá? Eles são gente boa, mas o meu foco não. Na escola de magia eu vou entrar. Vamos lá ajudar eles. Se eu der um dano bom no... No gigante, eles vão agradecer. Só que não deixa o gigante virar pra você. Eu tô com medo de soltar fogo e acabo acertando eles. Nossa senhora, descobri o poeira pra tudo que é lá. Aproveito pra upar, né? Uma bola aqui. Nossa senhora, ele me limpou tudo. Ai meu Deus do céu, morri. Nossa, ele virou em mim. Deixa eu dar o último golpe. Aê. Rapaz, se desce, se acertasse. Virou em mim bonito. Agora, você se acertar com aquele fogo. Cadê a ela? Vem com nós e você vai ter histórias para contar. Vem para você, Vazcar. Se você custa alguma coisa em uma luta. Você se trata bem. Você poderia fazer um sistema de defesa. Ela gostou porque eu ajudei e dei bastante dano nele. Não muda nada, tá? Você pode entrar do mesmo jeito. Você só gosta de fazer isso. Você nunca ouviu dos companheiros? Um ordem de ordem. Eu vou trocar minha armadura e vou upar mais um nível em HP. Eu queria estar com mais ou menos 150. E tentar ganhar um Broke no braço. E ganhar dela em uma lutinha. Para poder... Ela vem para... Como companheiros. E é? Ela é boa. Ela é boa pra caramba. Eu não vou pegar a Lydia tão cedo. Porque eu não quero avançar e entrar. Porque depois que você... Você pega ela quando você mata o primeiro dragão. Aí liberou um monte de dragão para você... Enfrentar, vai ficar enchendo meu saco. Não estou afim agora, não. O dragão demora. Halt. O cordinho vai parar a gente. Oficial business only. Eu vou tentar falar sobre o... O porquê que eu quero vir aqui. Eu vou tentar persuadir ele. Fim. Aí você ganha a oratória. Consegui. Ganhar um pouquinho de oratória. Se eu não conseguir intimidar, você ganha mais oratória. Só que você está intimidando o guarda. Se der errado... Não precisa falar muito não o que acontece, né? E também não sou cuzão. Galerinha do YouTube, esquece de deixar o likezinho aí pra gente. A gente dá uma esticada. Tá pronto o terceiro episódio já hoje. Cada episódio é uma horinha. Estamos ao vivo lá na Twitch. Vem aqui na descrição. Olha a diferença. Esqueci de falar. Estava expressando a conversa ali. Esqueci de falar com essa orgulhosa orgulhosa de você e pedi o Jorland Greymayne. É um mod de visual que eu coloquei aqui no PS4. E eu achei que ficou bonito pra caramba a cidade aqui, né? E eu gostei demais, mano. A hora que eu entrei eu não reconheci. Falei, caramba, porque é tudo sem vida aqui, né? Deixa eu pegar os minérios. Estou aqui. Estou aqui. O que você quer que eu tenha me carregue? Liga-se. A primeira vez que o Inferteiro Gigante foi para a lua, a maioria das pessoas, aquela hora que eu falei, nossa, ele deu um passo para trás, assim, ele se pega, ia ser só uma, só, ó, dois, isso aqui, faz isso aqui, Você conhece meu pai? Veja uma olhada. Não esquece de entrar aqui na lojinha, às vezes, é que, eu não sei se é bug, ou se é uma missãozinha que você tem que fazer, é o ferreiro lá da outra cidade, Riverwood, ele deixa você pegar o aço que está no chão, tem hora que ele não deixa, ele fica marcado como roubo, eu não sei se tem que fazer alguma coisa diferente para poder liberar a treino, é meio estranho, Eles trabalham juntos, são irmãos e só que cada um tem uma loja diferente As melhores armas e armadura Aqui, ó, ele tem, graças a Deus Já que eu não tenho dinheiro, né, peraí As melhores armas e armadura Não tem problema Vou fazer um monte de adaga e vender Pode ser também Apesar que eu tenho que fazer um negocinho, deixa eu ver o que eu preciso para fazer com a armadura de ferro e aço Eu acho que eu fiz errado ainda Ela vai ter pegado fazer o lingote de aço Fiz de ferro e o outro separado Eu vou usar, mas não seria agora Quer ver? Um pouquinho aqui 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 que apareceu Aqui É É É É que eu tava com, tá vendo ali ó Esse escudo precisa do outro, tava com os itens na cabeça, fiz errado né, era para fazer o lingote de aço Tá, você faz um, pega um minério daqueles do de ferro e o outro lá, você funde e ele vira de aço Que paciência Errou Mas não tem problema, ela vai comprar Deixa eu ver, só lingote de aço mesmo, né E de ferro ó, de ferro eu também uso Tá, só deixar alguns Beleza Mas é mais de aço Tá Deixa eu fazer umas adaguinha Só pra mim vender Pra conseguir um dinheirinho Peraí, tem que Você faz o couro, depois você faz tiras de couro Vou fazer aqui Já cai meu peso aqui Vou deixar uns quatro couros certinho ali mais ou menos Ainda aqui Não, não é você Sai da frente Sai da frente Vamos lá Tem algumas boas pessoas Eu não tenho planejamento Pega uma olhada Pega uma olhada Deixa eu vender aqui Pega um dinheirinho E já liberei um bom espaço ali também Peso no caso Beleza Tem uma missão dela que eu vou ter que ir lá pro Jarl mesmo Cadê? Ela é um stewardo lá no... Ai, é uma espada Tem que entregar a espada pro pai dela A gente vai me dar cem moedas Pra quem não tem nada no começo é ótimo Vamos lá Tem umas pedrinhas também Umas armaduras com encantamento que eu quero já destruir pra tirar o peso Você destrói e pega o encantamento, né? Você aprende o encantamento Só porque eu sou um rei-me não precisa Você vai para a lua, Desperador? Eu vou fazer isso já também O que eu digo? Claro que você não Você disse que Helgen foi ataque quando eu saio quando eu saio de 18 Você disse que Helgen foi ataque quando eu saio de 18 Não me dava uma lua, sem medo Não me dava uma lua, sem medo Eu não tenho medo A vida só é uma lua Eu tinha sido anonada pela noite Mas geralmente quando eu adoto quando eu caso e adoto as crianças ela é uma delas Olha como ficou diferente, cara. Ficou vivo? Colocou uns matinhos. Mexendo a iluminação, é outro jogo. O que é que você tem que fazer então? Nada. Eu vim mais pelo mago aqui pra me pegar as habilidades que eu tô querendo. Se é de conjuração, vou ter que ter um bom dinheirinho. É que eu falei, vou pegar esse colar, porque se eu ganhar dinheiro, dá um broker, eu ganhei mais 200 moedas. Então, tipo, uma coisa vai levando a outra e já vai resolvendo. Bem, isso explica por que os dragões deixaram você entrar. Muitos homens, nós estamos conseguindo. Eu vi que você era um dragão. Você viu esse dragão com seus olhos? Realmente? Mas não é da minha preocupação quem o Imperio... Por que Ismir Ireleth estava certo? O que você diz agora, Preventus? Então, vamos continuar a confiar na força das nossas cães? Pfff, fogo ali. Nós deveríamos enviar troops ao Riverwood, por uma vez. É no danger mais imediato. Nossa, eu tô tentando entender porque que no... No jogo, pra vocês, pela placa, fica muito escuro. E aqui, pra mim, na televisão, eu te vejo perfeitamente de noite. Tá ligado? Eu consigo ver longe pra caramba. Quando eu olhei na placa, falei, nossa, tá um breu, cara. Aí eu fui abrir o Google aquela hora, te deu umas travadinhas. Aí eu tive que fechar e abrir de novo. Ainda bem que tava no finalzinho do episódio. Sim, meu irmão. Se você me desculpe, eu vou voltar aos meus atos. Agora, eu vou ter que lembrar de usar a tocha ou usar a magia de clare de evidência. Bem feito. Você me procurou em sua própria iniciativa. Você tem feito o White Run a serviço. E eu não vou esquecer. Se a gente joga a bolinha de luz pra frente ou ela fica em cima da gente, não lembro. Há outra coisa que você poderia fazer para mim. Usaível para alguém com seus talentos específicos? Talvez. Vem, vamos encontrar o Farengard. Minha fortuna. Ele foi levado a uma manhã relacionada com esses dragões e rumores de dragões. Mas eu não quero... Eu quero comprar agora! Ah! Eu tenho que comprar quantas moedas? Eu estou com 100 moedas. Eu tenho que apostar 100 moedas com um Broker. Mas se eu ganhar, eu ganhar o dobro, né? Você é desculpa. Eu vou ajudar quando você disse isso. Então, eu tenho que ir para o Alistair. É, eu resumi basicamente o que ele tá falando ali, Dark. O Maringar. Eu acho que eu encontrei alguém que pode te ajudar com isso. O Dark vai pedir para a gente buscar uma pedra que vai ter algumas informações sobre dragões. Que é a quest que... Geralmente, quando eu venho para cá, eu já vou... Eu já tô com o item. Tá ligado? É o mesmo local onde você pega a garra lá, que é a outra quest. Se eu vir aqui primeiro, eu vou dar uma preparada para não ficar sofrendo, não. Estar no survival ainda. Talvez, ou não, realmente não. Fica bem preparadinho. Fica dependendo desse NPC, não desse bot aí. Que eu não gosto do medo dele, não. É muito fraquinho. É... Direto ao assunto. O que é que eu faço? Vou procurar a Pedra do Dragão. Beleza. Simplesmente. Espílios e incantagens. Vai ter uma missão dele também que ele tem que entregar um negocinho lá para a mulherzinha de poção. Então é interessante eu ir atrás. Tá vendendo aqui. Ó. Eu não vou poder comprar nada agora, senão eu não vou ter de... Eu vou vender esse amuleto meu. Então primeiro eu vou destruir os negócios. Deixa eu só falar aqui com ele, cadê? Como que você encanta? Você que tem? Só para liberar a missãozinha ali. Não precisa, mas é só para... Você vai usar o Arcane Enchanter para isso também. Oh, rapidamente. Eu pensei que você já estava no caminho para Bleak Falls Barrow. Qual que era a opressãozão? É um homem que se pergunta, você trabalha o dia inteiro? Não sei o que tem. Aí ele fala, ah, então tem um negócio para entregar lá. Você pode entregar para mim? E tá achando qualquer coisa. Colégio de Interhood para já te ensinar. Aqui, ó. Eu acredito que eu sou, sim. Eu acho que é o único mago de Interhood. A cidade também está em casa. Ah, isso me lembra. Falando de alchemistas. Eu vou levar um saiz para você. É bom. Você está claramente melhorando que você ganha uma graninha. Eu estou precisando então. Porque eu gastei todo o meu dinheiro no colar que valeu a pena. Só que eu gastei todo o meu dinheiro. Ó, aí você vem aqui para desencantar, tá vendo? O meu dinheiro vai estar em sua vida. Só que a gente vai aumentando o nosso nível ali. E vou atirando o meu peso. Ó, eu pensei que você já estava no caminho para bloquear. Ó, esse aqui eu não posso desencantar senão eu vou perder. Esse também não que eu estou usando. Esse eu posso. E esse aqui também. Ó, Bia, dá para ter upado uns dois níveis aí. Se for, se for, perfeito. Deixa eu ir lá fazer a missão. Depois eu só dormir ali vai desbloquear. Eu vou saber se foi dois níveis ou não. Acho que não vai mostrar aqui em cima. Se não foi, faltou pouco. Aí eu vou lá falar com ela. Eu já aproveito. Ah, então, como faz a poção? Ela já pega. Ah, então. Vou te ensinar. Faz, pega esses dois ingredientes. Ah, pega esses dois ingredientes e faz tal coisa. Eu estou com a espada do pai da menina, da ferreira. Deixa eu entregar. Isso. Lembrei quando eu sair. Vou aproveitar e já ganhei um dinheiro aí. E só na pindaíba, filho. Só no garoto de recado. Aqui, ó. A espada que sua filha pediu para te entregar. Obrigado. Por favor. Pegue esses dois moedas. Para os serviços de rendimento. Eu acho que era cem. É vinte. Bom. Vinte sem fazer esforço de ter que vir aqui para cima mesmo. Vinte moedinha foi triste. Eu não lembro se a minha arcana me dá moeda ou ela me dá poção. Acho que ela me dá poção, mas já é. Para quem está sem nada. Para uma cidade. No survival. No Legendary já. Ajuda. Antes de enfrentar um broker eu dou uma dormidinha. Só para dar um... É. A Lucy. A senhora. Oh, obrigada. Divina. Basta seu amor gentil. É... É muito tempo que ela morreu. Eu não vou chegar aqui. Mas... Eu não sei o que fazer. Eu não tenho para onde levar ela. Caradinha. Ah, tá. Deixa eu ver. Vou entregar primeiro o saiz de gelo lá. Arcádia. Eu ganhei uma casinha. Do mod tem a casinha do mod que é a torre do mago. Mas... Fiquei lá. É lá perto do colégio lá do... Interhood. Quando eu for para lá. Fazer as missões de lá. Coloquei só para... Ser um negocinho de mago ficar mais legal e... Pelo roleplay só para guardar uns negocinho bobo. Aqui ó. Vou pegar o saiz para você. Ela me dá uma poção de ilusão. De encantamento. E... De invisibilidade. Ah, tá. Eu aproveito e vendo para ela. É praticamente dinheiro. Se você não quiser essas poções, você vai vender. E dá 74 ó. Já vale pra caramba. 74. Essa aqui dá mais 20. E essa aqui mais 34 ó. É só as poções que ela me deu. Eu já consegui uma graninha. Tá vendo? Eu aumentei o oratório para brincar ainda. Deixa eu perguntar sobre... Alquimia. Não. Essa aqui. É uma opção. O que que você acha? Aqui ó. O que que você acha? Uma pequena poção. E... Nós temos bastante ingredientes para o salão. Vamos ver se ela me deu os ingredientes. Alguém lembra como fazer a poção de cura? Se alguém puder dar uma pesquisadinha para mim. Todas as receitas de poção de cura. Eu não lembro. Era trigo. Deixe me saber se eu posso ser de serviço. Trigo e esse daqui acho que dava. Deixa eu ver se eu tenho trigo. Deixa eu comprar. Nem que seja um trigo dela. Tem um cogumelo também. Se eu ver o desenho do cogumelo eu não lembro. Agora o nome eu não lembro. Tem que dar uma pesquisada depois. Ingredientes. Eu acho que era esse daqui. Vem aqui. Esse eu sei que dá. Vou pegar aqui que é três moedas. Tem que ter trigo, né? Beleza? Eu acho que é esse daqui. Eu vou testar. Vem aqui qualquer momento. Se você precisa de remédio. Não me dá um ingrediente para fazer não. Tens bem. É isso que dá. Ó. Esse aqui. Mais o trigo. Tem a poção de restaurar HP. Mais um. Aí eu vou colocar. Cadê? Eu não tenho aquele cogumelo? Não. Quanto que é aquele cogumelo? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Me deixa saber se eu posso ser de serviço. Você parece... Ah. Então você é um alchemista? Tentei quatro. Deixa eu ver se é esse mesmo. Vou comprar um. Até a próxima vez. Só para confirmar. Eu acho que é esse daqui. Eu começava com B. É, é ele mesmo Aquele cogumelo, ó E o trigo faz E aquele itemzinho lá De rato tostado E o trigo faz também Eu fiz algumas poçõezinhas de HP Pra ajudar, né? Tava ficando sem Já tem algumas aqui Beleza Azul e trigo A regeneração De regeneração Ah, tá Não, mas aquela aqui dá cura mesmo Não regen por um tempo Ainda tendo uma discussãozinha Agora Vamos dormir Vamos ganhar downbroken Que a gente ganha 200 moedas E aproveitar o pai Esses níveis que eu tenho aqui Só nos esquemas Vamos lá Temos frio, frio, frio e frio Se é trabalho que você precisa Um quarto, por favor Claro, é o seu por um dia Eu aproveito e durmo aqui Pra ficar bem de boinha Durante um dia Pra sair de dia Tô com fome Tá, mas aonde que é o quarto? É em cima, né? Deixe-me saber se tem alguma coisa que você precisa Valeu Valeu É, já ia escurecer Vamos dormir 12, 13 Acho que tá bom Ok, já saio de manhãzinha Já vou enfrentar um broken já Já vai estar salvado Caso perca Aquela é um combo muito bom Recomendo Eu queria enfrentar ela com a armadura Aí eu teria mais defesa Vou ter que fazer uns esquemas Olha, eu upei dois níveis Como eu imaginei Aumentar o HP então 150 Tante coisa que eu upei aqui Eu imaginei que tinha upado Então Se você pegar a armadura de ferro do cara Colocar em mim Que eu aguento mais a porrada Com juração A gente já vai começar a usar Eu vou sumonar uma espada Então Aquilo Vamos colocar dano E Heavy armor Pronto Conjuração é Vou usar só uma habilidade por enquanto Próximo ponto vai com juração Faça sua armadura O que você quer que eu pegue? Presta sua armadura Já te devolvo Tudo eu não quero não Peguei a toa Pera aí Pode ir imperial Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Só pra aumentar minha defesa Só pra aumentar minha defesa mesmo Vai enfrentar ela na porrada Então Vamos ver se a gente vai ganhar Se eu ganhar vou download Sem moedas pra brincar Eu gosto de bater e ir pra trás Tem hora que ela erra o golpe Tem hora que ela erra o golpe Tem hora que ela erra o golpe Nunca deveria ter vindo aqui Eu não gosto de roubar Usar item de cura Mas Também quero que seja rápido É Vai ter que Vai ter que Estiria que tá com a outra armadura Aí ia dar mais certo Sai daí gente Quase eu meti o soco nas costas da mulher Você acha que eu estou medo de você? Vale a pena Isso é um velho destino Doce Ela arranca muito Eu tô quase indo pegar outra armadura Pra ele tentar O problema é isso aí Que os caras entram na frente Isso estraga o rolê Acho que nem coisa Ela tá vindo pra frente Essa maldita A gente aqui tem a vantagem Porque mão desarmada Ainda dá mais dano Não vai dar não Estamos fracos ainda Tem que estar com a outra armadura Tem que estar com mais defesa Vou fazer a armadura de aço Aí resolve Vamos lá Vamos até o final Pra ver se a gente consegue O Legendário é chato Sai da frente Gente Olha lá O cara me atrapalha Levou um socão dela Vamos lá Vamos ver Você colocou uma espécie Já era Já era Vai dar mais um Já era Chegou Ai ai Você não morre não Cadê? Vou download A hora que eu acordei Aqui Vamos pegar a armadura de aço Aí vai Ela é chata pra caramba Não vejo a armadura de Pulsão com trapaça Ela tá de armadura Vou parar pra pensar É trapaça Mas ela tá Não dormiu ainda Não Antes de eu dormir Então beleza Foi antes de eu dormir Cara Deixa eu ver o que eu posso fazer Pra ganhar dinheiro Eu tive que gastar Pra fazer os itens Tá Tá Eu vou Hum Tem um lugar que eu tô pensando em ir Que aqui perto Não tem um monte de bandido Eu posso ganhar um troco Porque eles estão Meio fortinho também Onde tem a magia de Transmutar Melhor não Então vamos fazer o seguinte Heavy Armor Nosso dano É que eu vou ter que comprar Umas coisinhas Pronto Deixa eu ver o que eu consigo fazer Ragnar O que eu posso te receber Tô muito ruim Tô muito ruim Os dano Pensei Fica Não sei o que Querendo ver a briga Pum Leva lá Lá bom Se você der Alguém Fudeu O guarda Já pulou Em cima Doceja Eu vou vender Minhas joias Que eu tenho Eu tenho Umas joias Eu tenho Umas joias Mas Ele foi quieto Quando ele Ele foi Tão cedo Eu tenho Um rubi E uns Garnet Eu acho Que é Loro Você sabe O que está errado Com Skyrim Aqueles dias Todo mundo está Obscetado Com a morte É não fácil Eu não Vou ver se ele já Abriu aqui Não Ele abre às oito Quanto que eu tô de dinheiro? 155 Beleza Eu vou esperar Ele vir Olha quem apareceu Esse é muito pequeno 150 só Que? Veja que você pode Carregar muito pequeno É no Survivor Olha aí Galera que não conhece É namorado É gatinha A série está sendo dedicada a ela É amor Deixa eu Esperar Dar um dia Que hora Nossa Tá bonitão Hum? Tá muito bonito Essa cidade aí Ficou né Deixa eu mostrar pra você Aqui ó Você que não tinha visto Eu falei pra você Você viu o gráfico Que tá Ó aqui ó Ó na entrada Eu entrei Eu tava olhando Eu tava com o olho fechado Conversando Aí eu abri o olho Ontem quando ele tava testando os mods Eu olhei e falei Eu não reconheci Tá ligado Olha que bonito Que tá Isso que tipo Isso aí é fraco Perto do PC Que você pode deixar Tá ligado Tacando um monte De bot De bot De mod Olhei isso aqui Falei Caramba Tio Vamos manter o Riverwood Sente Ó Bonitão né Que que umas graminhas Não faz né Pois é Umas árvores Mexendo na iluminação Tipo É basicamente Que o mod fez isso O fogo Tá mais fogo Sim Tem umas árvores Tem umas arvorezinhas Sombra A sombra Tá melhor Uhum Tô bonito mesmo Deu ainda Os caras que é viciado Onde é que tá morrendo Tô pensando aqui O que eu faço Bom Deixa eu comprar uns asses Aqui Enquanto isso Já fazendo Depois eu faço Dao Broca Cadê a mulherzinha Agora tava aqui Acho que é o irmão dela Que tá vendendo Não é ela Um corpo As maiores armas Em armário Tomei já Tive que dar load Aqui ó Tá vendendo Nossa Cada um é 50 Vou comprar 3 Eu gastei Pra comprar um colar Com HP Valeu a pena Pra poder enfrentar No survival E Eu te ajudo 20 pontos de HP Vale a pena Vale não Eu vou fazer uns negocinho Que eu vou ganhar dinheiro Tô esperando A loja abrir Vou usar aqui Mulher rapazinha Mais dois lingotes Vou fazer o peitoral Não Vai ser mendigo Capacete Capacete não vou tirar Pra ficar lá Porque dá mais mana A loja dá pra me fazer Já Pera Me deixa apanha Cadê Cadê 6 Isso aqui Vou fazer a primeira A loja Tá de mais 6 Então cadê de caber Você comeu Tá comendo né Agora E esse chat Tá parado por quê Passou nervoso Depois que eu Tive que fechar E abrir a live Porque tava travando Depois que eu abri O Google Subou a memória E já parou Ah Que sorte de cor Mentira Delicada Mocinha Ó Dá pra me pegar Palha Nossa Tem uns negocinho Pra você pegar palha Aqui Muita gente não É Acho que é do mod Que colocou umas arvorezinhas Tipo uma E trigo Na casa Ah não Trigo tem Mas é na fazendinha Lá fora É Tanto eu colocaram aqui E você pega repor E tal Aí abriu já 8 horas Deu Bora Vai no terceiro episódio Depois Você não assistiu né Você tava trabalhando né Eu vou postar no YouTube Se você assiste Tá com parte Hum Não nasci rica Quero que todo mundo Aqui Dê um churro Se você tiver perguntas Tudo está vendendo Meu Trinquete E o final Esse aqui Vende algumas friozinhas Conseguiu vender nele Vou vender esse daqui Pegar dinheiro Calor frio Essas coisas que estão apanhando Esse aqui Ah Calor frio Essas coisas que estão apanhando Não Tipo Se você ficar na chuva E de noite Você se ferra Você vai tomando Eu tomei um pouquinho De dano só Mas é Você vendeu o colar de eloquência Vendi Eloquência não Vendi do O outro lá Eu não vou usar muito Eu já Eu ia usar Mas eu já peguei um Que eu vou usar Que é o HP Então Vou ficar trocando não Entendeu O melhor de eloquência Faz as coisas Ficou mais barato É mas Pouca bosta Melhor vender ele Já resolver O dinheiro O problema é só agora Depois Ah rica É Só tem esse livro Aqui que estava olhando Um tantinho Vou vender Aqueles que é de Da ponta Também não Tem uns negocinho Que eu já vou resolver Estava esperando o cara Abrir Ó Tem as joias O B Quem voltar? A Ana voltou E já era Só 536 Do come back Seu pescoço tá besteira Ela faz Ela te deleta Só isso Dá mod pra clarinho Mete banho em todo mundo Cai pra primeiro Cadê ele falando isso? Que bosta Acho que saiu pra Tomar banho O aço Precisava de 6 Capacete não vou fazer Então sai mais barato Aí pronto Resolvido Sobrou a grana Não esquece de Deixar o peitoral E as pernas Começa aquela pinta aí Você quer peitoral Com ombreira Ou sem ombreira Mudo danado Só design Design é tudo Com ombreira Lógico Com ombreira É que geralmente Com o homem Eu coloco com ombreira E a mulher Coloca sem ombreira A Lídia Pensa sem ombreira Vou colocar com ombreira Então A Lídia sem ombreira Esse daqui Eu nunca vi Nunca vi Não tenho atenção Eu sempre faço Com ombreira Com ombreira E cadê as botas Faltou Um lingote Ah O peitoral Ele pedia quanto? Quatro Se você não matou um bandido De quem sei Se você não matou um bandido Você não matou um bandido Que tinha isso aí Não Mandei Tinha de ferro Esse daqui já é um melhorado Eles dois bandidos Chefe? Não matei não Mas era ferro Morri que lá Você não matou Hum hum Morri Não era dois Era três O jogo tipo Me ferrou Daí pra ele Pois Tem que matar Já tentei Pô Messe não sabe como é No survival Não Mamãe Que deita Eu ia deitar aí Não ia nada Vai acabar com o personagem Tem que deitar também Ó Pronto Agora já estamos mais Com a defesinha lá no talo Agora está mais bonitão Vou vender Que isso é intimidado Ó Agora Ele vai colocar Ó Ficou legal ter com o gorrinho aqui Por enquanto A gente vai usar o que dá mais mana Você acha que o gorrinho aqui Você acha que o gorrinho aqui Cara de É o seu personagem Você parece É bem mais bonito Que você Eu não tenho nem com o bracion Prontinho Dá pra fazer eu sim Será que não Não dá Só se tacar a mod E o Skyrim é tipo Todo mundo cara de cera E ainda ficou bonitinho Eu entendo Partido Ó Eu também quero Ó Mas eu não quero Já falei com ele Vai 24 horas Ó como ficou bonita Nossa cara Olha ele sem o gorro Ficou menina Sou eu Você viu Sem gorro Depois eu vou colocar Sabe pra não tampar o cabelo Colocar a tiara Sabe Encanto uma tiara foda Depois E coloco Por enquanto Por enquanto vai ser isso aqui Hã Falta só o cabelão Cabelão bonito Vai caber no bumbum já Corta sim Cosa a serana Fica bonito Faz uma trancinha Já cortei o que viu Sério Não combina com você Uma treva Porque é só o personagem Ter o rosto mais quadrado Então fica bonito Mas o meu rosto é mais oval Nossa A personagem tá com uma cinturinha De O que aconteceu aqui Normal Tá fininha Olha lá É que eu tô acostumado A jogar com o personagem masculino É que é masculino É um torrão Só pufo É um Tipo o cara Tem duas Nessa Tronco dela Tá ligado Acho que eu tô acostumado As finurinhas do braço dela É que você falou Eu deixei quase no médio Tipo ela não tá no máximo De largura Forte Eu vou deixar assim Porque eu sou seca Aonde Nossa magra Nessa seca Tem que ficar no que dá pra fazer um battlemage É então Eu vou colocar esse gorrinho assim Armadura né Porque Battlemage Tomou susto de quem Quem te assustou Tá devendo Pra tomar susto de graça Então tá devendo Não é nova vida Tá vou comprar agora A magia de encantamento Acho que eu tenho dinheiro Pra fazer a espada Lembra? Minha voz é delicada Eu tinha que você Figurar por um mage Eu acho que você Apreciei isso Você me respeite Aonde que minha voz é nova Você tá louco? É que ele aparece Uma vez a cada mês Ó tem dinheiro Tem o machado Battleax Só que é duas mãos E tem o A espada Então vamos na espada Machado é uma só Não Mas aí não fica outra mão livre Pra soltar magia Não Machado é uma mão só Não não Battleax é machado de batalha Duas mãos Eu acho que é uma só É duas mãos Tanto que o preço é o dobro Vou pegar esse daqui Pega a espadinha Eu uso isso aí Cria uma luz Por 60 segundos Esse aqui eu também queria É o jogo escuro de noite Tava escuro demais Porque eu não tô sem dinheiro Tô com a tocha Eu vou fazer uma missão Que depois eu resolvo A placa que deixa escura Assim Porque eu tava Se você ver na minha televisão Você fala Mano É outro jogo Tá mesmo Doutem Você tá na droga Eu já entrei nessa call Eu já conversei Eu já conversei até com você Muito tempo O Trigg O Rick Já conversei com esse povo Tu Você tá na vibe Muito louca Pronto Agora ó Que legal Ah moleque Ela vai aumentando Que bruxa Que bruxa Sua mãe não apareceu na call Não pai O form Caralho O form Vai Vai O pan do Mamão Por enquanto vai ser bom usar ela Depois se eu tiver com um bagulho de encantamento Eu uso uma espada física Mesmo É Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Namorada do dono Namorada do dono Você não me irrita não Olha Tá usando seus poderes Claro Olha Que coisa feia Viu escapa Você perdeu pra mim Quatro anos de amizade Quatro meses de assinamento Já te superei Que merdinha É que você vai me dar um Xbox Por isso que eu escolhi você É não Então vim escapa O negócio é dinheiro Carpa me trocou Ele trocou pra namorada Falei Eu tenho um Playstation 4 Aí Me trocou Você vai ter uma barba pra você roçar Scarpa Não vai Eu vou F*** de vete Valeu Yumi Vai lá Obrigadão pela presença Tchau Yumi Ei Lover Ostá Boa noite pra quem perdeu a conta do Discord Pra hacker Isso que eu ia falar pra você Cara Você tava spamando o bagulho lá Eu sabia que 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 Deu alguma zica Eu tava esperando você aparecer pra falar Não Scarpa Você me respeite O seu Faz uma conta nova Entrando no Discord Hum? Scarpa Falando assim Que ele só pede pra mim Se o meu pipiu Fimora com o dele O dele é O seu Deu de ouvido Né Dele o de cotonete Cara O meu é sempre Desentubidor de pia Me respeite Tá usando mod Sim Gustavo No PS4 Abra a boca na janela Põe daqui E acertei lá Mods de visual E umas coisas bobas Depois eu vou deixar na descrição Tá Quando for pra no YouTube Todos os mod Nome certinho e tal É no PS4 Então Não tem tantas opções Você já passou a garra de ouro? Não Vou lá agora Ah tá Nossa Com esse da madureza Se você for matar o drag Você não passa não Não Nem se quiser Até passo Se o dragão não virar pra mim Ah Vinte vezes Você vai ter que Não Se o dragão não virar pra mim Só de uma hora Ele não gritar em você O problema é o Eu tava vindo aqui Pra fazer outras coisinhas É Loader O que você ficou olhando Sem pegar O meu spot Cadê o outro? Vem aqui Bom Deixa tu jogar com a câmera Distante Como assim? A câmera Terceira Pessoa Não tá Não tá distante? Tem primeira Pessoa Depende Da ocasião Eu gosto de Colocar Terceira Pessoa Primeira Pessoa Eu acostumei A colocar Eu acostumei A colocar Em primeira Pessoa Quando eu uso Com pênia Pro filho da mãe Não entrar na minha frente Fica mais fácil De você não acertar ele Entendeu? Principalmente com magia Vamos lá Vamos lá Fazer a garra dourada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que foi? O Loader Querendo saber se A Ana Tentas Cabeça Pode banir A conta do Loader Não é É que ele Ele Tá com O que que você mexe O Loader Que você re-hackear O seu discote Faz outra O Loader Entra lá Faz outra Mas não tem Meio Você preguiçou Se quer dizer Um M6 Cria outro Só que é antiga Leva 14 dias Pra ser finalizado Ah Então pode É que podia banhar Qual que tá Deixa Não é do tempo Não me concordo Tá vendo Põe no Põe no Põe no Põe no Vídeos indevidos Naruto Comendo Nossa Tique Naruto Pegando Nossa Beijando A boca Dito Vai dali Baixei Ron Yudesu Errado Aqui Ron De Yuzo Conheço Tirataria Né Se ferrou Ferrou Biso E Deu Suscentei Alô Desapado Ok Compre Serviço Ele Amor Que bom Tudo Tudo Foi Eu discutiu Com o cliente No telefone Hoje Melhor Vez Que eu discutir Lá Não Já discutiu Com ninguém Não Já discutiu Sim Se deu Tapa na mesa E tudo Vai Falou Pra mim E ele Deu Tapa na mesa E eu Dei De volta Tem Diferença Tá Envolveu Com o meu ego Pessoal Não Afronta Demais Perante A minha Pessoa O que Que Aconteceu Hoje Quem sabe De coisa Que ele Não Sabe Ele Moço É Assim Ele Não É Assim Moço É Assim Não É Assim Se eu Que Faço Treino Sei Que É Assim Porra Existência E aí Rodrigo Ué Tem Treze Bandido Fica Ibre Treze Já Matei Eu Vim Aqui Aquela Armadura Que o meu Comben Tá Usando Foi Deles Que Eu Peguei Eu Só Vim Aqui Peguei Armadura E Voltei Tá Viu Congelar Aí Outra Também Tô Fazendo Uma Run De Congelador Só Que Voltando Pro Atronate Arco Arco É O Mais Quebrado De Todos Ao Dano De Um Arco Da Hedric Só Pede Pro Dragão Só Que Ele Bane Invocado Sonhos E Já Coloca Insta Na Pedra Te Amo Cadê O O O Espera Mãe Apareça Tio Ainda Nada Não Tô Tem Manda Um Emo No Chate 4 Cê Doit Tô Não Cê Que Cê Tain Vai P Ai A Minha Live Tava Cortada Eu Não Cê Tinha Como Cê Tava Cortando O Chat Tava Tampando Em vez De De Diminuir O Tame Da Live Ele Veio Cobriu Eu Consigo Esperar Uma Hora Aqui Comprando Aparece Espera Uma Hora Tem Inimigos Por Perto Ele Não Vai Tem Que Descer Um Pouquio É Apareceu Só Que Estou Tomando Dano Por Quase Do Frio Pera Ai Que Dano É Esse Foi Sua Vida Inteira É O Frio Respirando Uma Hora No Frio Felicórdia Eles moram No Sky Não Costuma Com Frio Até Hoje Frio Na Cara Depois Esquentar Joga Um Fogo No Chão Esquenta Fica Aberto É Roupa Cada Roupa Tem Um Número De Tipo Que Vai Te Dar Calor Que Tu Queria Matar Aí Depende Do Local Que Coitado Jogando Todo Mundo Eu Coloquei Armadura Nele Primeiro Acho Que Vou Renogar DLC Dragon Border Eu Não Gosto Jogar DLC Cê 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 Eu Gosto D Downward 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 Manage Menina Essa Atualização Colocaram Mais Missão Não Foi Nela Não Sei Acho Que Foi Nessa Nessa Lá De Vencer Eu Elementar Aqui Esse Tô Foi Uma Besteira Neste 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 Agora o cara deu um lingote de aço aleatório, depois eu vou dar uma refinada, é bom ter pego que depois eu vou dar refinada nas armaduras, quando a gente voltar, na DLC DragonBoss tem uma melhor armadura leve, não sei, eu nunca cheguei nesse ponto. Você nunca zerou? Eu cheguei lá 25, 30 eu refaço o personagem. Aquela vez que você tava jogando ainda, você tava de qual classe? Lembra? A que eu cheguei mais longe foi tipo uma malha de luz que eu fiz, que era a restauração no máximo e ficava com 3, 4 companhia junto, procurando eles e quando vinha o vampiro morto-vível jogava a magia que tem na donguard, raio de luz e bola de luz. Raio de luz e bola de luz. A bola de luz é tipo a bola de fogo, só que ela é toda branca. E o raio de luz é a bola no piquititit. Sabe aquela bola de fogo que bate e estoura? Hum, no bucho. É, a bola de luz é, raio de luz é aquela bola no pichu-cuchu. Isso aqui, gente, que eu tô dando finalização toda hora é mod, tá? Porque você só consegue dar finalização no último inimigo quando você tá sem mod. No último inimigo da área. do caso seria esse arqueiro aqui, tá? E é random. Eu coloquei só pra... É, tem que ter o pé da eliminator. Você tem que esperar, quando ele caiu no chão, por exemplo assim, você não tem que dar outro golpe, você espera um pouquinho e bate. É que nem você faz no dragão. Usar magia de cura não? Não. Por que? Vai usar? Você quer que usa? Não sei o que falou. É, Beryl Maze, Beryl Maze tem magia, velho. Tá bom, pode usar de cura. Tá liberado? Eu pensei que era só conjuração e coisa, só falar, edição e me curar no pote. Curação só pra curar. Curação só pra curar, quer dizer. André, toma sopa, além de se alimentar, você se aquece. Não, mas você tá com um bom mesmo com um Kano agora, não é fi, mas não. Uma vez joguei com Dragonborn e com a build de Daedricon. Tem só três ataques e o cara já morreu. Então, é late game, Skyrim fica meio que eu tô comigo. É, é mais legal no começo, depois... Depois você fica matando os bichos com um tapinho só. É por isso que eu nunca zerei, eu chego no level 30, que é o level que você começa a matar os caras de forma ignorante, até no lendário, e relógio, não vejo mais o resto não. Tem gente que vê a graça em Daedricon. Então, ó, pode usar magia de cura? Você está com calor, não se sente confortável, pode. Pode. É só ilusão que eu não vou usar. Prova. Não, alteração também não. É. Eu não sei se você for usar aquela alteração de minério lá, ela pode, que não go desembao. É ela que está decidindo essa build aqui, por isso que eu estou perguntando, eu pensei que era só conjuração de destruição. Eu estava me pergunto. É, não. Geralmente usa tudo mesmo, só que para a gente criar uma dificuldade, né, com os negócios de um sofrimento, deixa sem alteração e sem ilusão. Tá bom. E usa alteração só, transmutamos nele. Se quiser, não sei se você quiser. Porque tem que ter muita mana, né? É, mana não vai ter, né, Battlematch. O restante é a destruição, é tipo o Teldrin Ser, sabe aquele compeno, né, de Solstein. É o Teldrin Ser, ele é o melhor compeno que tem, não que tem uma mascarazinha feia. Melhor compeno é a Lidia. Não, ele é o melhor compeno. É a Lidia. Ele é engraçado, faz piadinhas, ele volta com a tronate, bate com uma espada de elfo numa mão e taca fogo na outra. Nossa, não é nem descompera, não. Eu faço tudo. Eu estou brincando, falando que é o melhor da Lidia, não sei que tem outros, mas é que eu gosto dela. Ele é um lixo. Casa com ela. Eu já casei, já, uns par de vezes. Tive família, adotei criança. Tem que abrazar electricamente? Acho que tem. Tem, 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 tem porque com o cara dá pra casar com aquele companion lá, ou form não sei assim. Entra. Normalmente no Battle Major eu uso magias de destruição e invocação. Eu sei que se você não bater nele, se você não atacar ele, ele morre pra armadilha, mas eu quero atacar pra ganhar XP. Tinha ladrão. XPzinho de graça. Normalmente eu uso magias de destruição e invocação. Eu tô falando tudo porque eu quero amei disso tudo. Agora vai de você se vai usar ou não. Ei pessoal. Não, ei. Vou usar só isso mesmo. O ruim é que a armadura da Eto'ca é difícil de fazer. Quando eu vou pegar o coração, eu faço glitch pra dar duplicação. Eu vou ser farmeiro, mas é um... Ah, ladrão. Você usa glitch e estragou. Usa glitch e estragou. Ladrão, eu não gosto de usar glitch não. Usa glitch e estragou o jogo. Ladrão. Eu roubo. Eu roubo. Eu roubo. O coração da Eto'ca não tem como ser do meu pai. Não acha daquele bicho em qualquer lugar? Só um contado aí do bicho. Cobra, cobra e o... Eu falo que é um pato, mas tá bom. Um golfinho? Não, mas não é tipo... Eu imagino que é um pato virado da cabeça pra baixo e com a boca aberta. Nossa, você tem que tá na... No... Aonde, fi? É uma baleia, um golfinho, um jacuado. Não, não fica com pato aí. Parece uma baleia e um peixe, sei lá. Mas eu falo que é um pato só pela zoeira. Vou terminar esse episódio aqui. Já deu uma hora. Então a gente vai continuar essa dungeon. Vai passar ela no próximo episódio. No quarto episódio. Brigadão, gente. Redes sociais aí embaixo. Não esquece da galera do YouTube seguir a gente na Twitch. A gente vai continuar o papo aqui e jogando no próximo episódio. Dá like. Valeu. Dá likezinho. Tchau, tchau.